Beleza pessoal, Vest Bike apresentando para você aqui há três motivos para você se apaixonar pela Sense Invictus. Primeiro, a bike é inteirinha Deore XT, pé de vela, câmbio traseiro, corrente, freio hidráulico, cassete, ela é inteirinha Deore XT. Segundo ponto que eu acho muito importante, suspensão, tanto a dianteira quanto a traseira, DT Suisse, a ar, com sistema de travamento duplo, aqui a blocagem é simultânea. Então, na subida você travou, a potência que se aplica no pedal vai para o sistema de transmissão. Terceiro ponto muito importante é o quadro, nós estamos falando de um quadro feito para Swift Carbon, ele é todinho rolamentado nas articulações e por último ele vem com essa proteção que ajuda essa carenagem a esconder aqui o cabeamento e além disso imitar impactos de pedra. Legal gente? É isso aí, Sense Invictus é aqui na Flash Bike.